No estado do Paraná, a Prefeitura de Piraí do Sul anuncia a abertura de um novo concurso público. Os interessados se inscreverem de 9 de janeiro até 15 de fevereiro de 2023, por meio do site do Instituto Unifil. O prazo de validade do presente concurso público será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso. Acesse nosso site www.piraí.com.br